A ministra Maria Cláudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, determinou nesta sexta-feira, dia 26, que Facebook, Quai e TikTok retirem do ar vídeos com frases fora do contexto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra direitos dos trabalhadores. Nas postagens, o líder petista e sindicalista aparece dizendo que pretende acabar com o 13º e as férias. A milícia bolsonarista não para de obrar fake news das mais sujas e criminosas. O pedido apresentado pelos advogados da Coligação Brasil da Esperança argumentou que as publicações incluem vídeos com cortes que descontextualizam falas de Lula, dando a entender, erroneamente, que ele defenderia a extinção desses direitos, enquanto, na verdade, o ex-presidente criticava aqueles que defendem a eliminação dessas garantias. Tratam-se de publicações desinformadoras, com altíssimo poder de alcance, sendo compartilhadas em uma diversidade de plataformas, o que significa que a entrega das publicações também é ampliada por atingir diversos tipos de públicos. Já em sua decisão, a ministra do TSE afirma que as publicações impugnadas revelam grave descontextualização da fala feita pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva, a ponto de alterar por completo seu significado, convertendo a mensagem ao sentido oposto do que ela revelava. Além de apagar os vídeos, as redes sociais deverão fornecer os dados de acesso e registro, além de endereço do IP, para identificação dos responsáveis pelas páginas que divulgaram essas imagens. O TSE vai ter muito trabalho para conter essa milícia digital bolsonarista, esse esgoto, e limpar a sujeira nas redes sociais na campanha eleitoral. Ou age com firmeza e muita rapidez, ou a eleição de outubro será falodada. Isso sim, pelas mentiras e pelo ódio fascista. A mamadeira de piroque, o kit gay, que envenenar as eleições de 2018, serão fichinhas nesse ano. A vigilância da sociedade civil também será decisiva para denunciar prontamente esses criminosos digitais.